Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje vou falar sobre a diferença de despercebido e desapercebido. Apesar de muita gente achar que as palavras são sinônimas, aqui no Dicionário das Dificuldades da Língua Portuguesa, o gramático Domingos Pascal Segala mostra que elas têm significados diferentes. Desapercebido é sinônimo de desprovido, então você pode falar o soldado estava desapercebido de recursos no quartel e teve que recorrer ao comando central. Já despercebido é a mesma coisa de não percebido, então você pode falar o gato passou tão rápido que passou despercebido da dona. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, é muito importante se inscrever no canal para ajudar a divulgar o trabalho. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.